Epa, hein, 70 anos, hein? E a Nova Zelândia não podia ficar de fora dessa comemoração. Olha aí, vocês chegando no país pela primeira vez. Ai, que coisa linda. Isso foi em 2018. Que emoção, meu Deus. Era um sonho realizado ter vocês aqui. E a sorte minha de ter vocês aí. Eu já tive vocês aqui três vezes. Essa era apenas a primeira. Vocês chegaram no voo direto pra Queenstown, né? Que é a cidade mais turística da Nova Zelândia. Essa belezura aí. Mas a gente ainda teve que pegar o carro e ir até a minha cidade, Invercargo. Vocês adoravam passear pela cidade. Conheci o Queen's Park, né? Meu quintal aqui de casa. É uma cidade pequena, no sul da ilha sul da Nova Zelândia. Mas linda, linda. Tá lendo pra onde, pai? Não pode desviar a atenção, não. Sempre era motivo pra gente fazer alguma brincadeira. E Gi aproveitando os avós. Qual é o nome daquela lanchonete que eu gosto? Hã? Subau? Meu pai chama Subau. É Subway. Mas tem alguma coisa que você gostava de fazer? Olha aí, pai, levar a Gi pra escola. Levar ela pro McDonald's, né? Pra ter aquele lanchinho depois da aula. Ah, e quem diria? Ir no supermercado. Tá aí uma pessoa que vai muito no supermercado. Eu fui o primeiro no Packing Save. Fiz as compras e agora eu vou nesse. Porque aqui tem umas coisas que valem mais a pena do que no outro. A gente fica rodando em supermercados. Fora isso, eu tinha sempre churrasquinhos aqui em casa. No deck aqui em casa. Aproveitar o calor, viu? Dizem que aqui não faz calor, mas olha aí. Não quero ver a imigração bater aqui, viu? O desperdício d'água. É quente, é quente também. Se tu tiver mais três vezes, Deus me perdi. É forrar a casa. Cadê, pai? Ficou muito duro? Pai, tá vendo? Quer falar? É meia hora aí. Tá até brownie queimado, o senhor comeu. Quem diria? Estaria aqui no primeiro aniversário de Gi na Nova Zelândia. Depois fomos visitar Bluff, a cidade mais ao sul do país. Depois disso, só a Tática. Ah, o senhor dirigiu na mão esquerda. Aprendeu a dirigir na mão esquerda. Ó, dizem até que o senhor comeu comida indiana sentada no chão. A legítima comida indiana. Fora isso, teve muitos passeios pela cidade, muitos parques. Hum, e olha aí. Conheceu até um casal que eu e praticou inglês. Tá grávido? O inglês já tava tão afiado que já sabia até pedir cerveja sozinho no bar. Isso rendeu um novo lugar favorito. O Tua Tara. Ah, mas por falar em bebida, olha aí quem acompanhava o senhor sempre. Eita, genro, pra gostar de beber. Só presta sim. Fora isso, tivemos a honra de comemorar o aniversário de manhã aqui. Outro evento, passamos o Natal junto, ó, e com tradições kiwis. Vocês fazendo a tradição kiwi do Natal. Ah, e teve a formatura de João. Outro momento inesquecível. E vocês estavam aqui. Quem se formou também foi Gi. Vocês tiveram a sorte de ver uma formatura dela. Uma não. Duas. Duas formaturas. Tiveram a chance de ver ela se formar duas vezes. Depois, nós começamos a viajar. Graças a Deus. Primeiro lugar, Wanaka. Aí, estamos em Wanaka. E aí, pai? Gostou? Olha a vista. Foi o melhor pra gente do mundo de casa. E passa o que o papai fez pra gente. É pra isso. Lembro da surpresa que o João fez. A gente achou que ia acampar. E não era acampamento. Ele tem alugado uma casa aí, nessa cidade belíssima. É, mas depois disso, veio o acampamento de verdade aí. Nosso primeiro camp na Nova Zanádia. Com a turma, fomos passar um fim de semana numa praia. Que aventura, hein? Fala com ele, pai. Ai, mãe, pai. Dá um oi pra carinho. Mostra aqui atrás. Tá vindo por aqui na trilha. Até chegar em Nugget Point. Ai, tá aqui, por lá. Pois é, quem diria. O senhor falou com o Leão Marinho e depois ainda fez trilha. Aí, conhecemos Queenston também. Essa cidade belíssima. E aí, da última vez que vocês estiveram aqui, decidimos fazer uma viagem de carro. Tem mais coisa ainda? Não. Tem nada. Não é engraçante. Mais nada. Olha, presepada. Mas foi engraçado. Amanhã saiu. Só tá agora o João e o pai. Vão. É, aquele ali da frente, ó. Até hoje, eu não sei como coube tanta coisa no carro. 99%. Pronta. Agora já pode começar a beber. Vamos lá. Olha ali. A bicama também já tá montada, ó. Mas valeu a pena. Olha aí. A primeira parada. Lake Tecapo. Olha que coisa linda. Reza a lenda que isso aí é chá da Herbalife. Fijão não é bebida, não. Mas aí, nós vivenciamos a cena mais engraçada de toda a viagem. Só que esqueceu o negócio que consegue conectar no carro. Eita! Se não enchia no carro. Aí, a gente teve que encher. Tivemos que encher esse colchão e andar com ele pelo quimpe. Ai, meu Deus. Sem contar que essa coisa aí murchou durante a noite e eu dormi no chão. Mas, pai, não. O pai dormiu bem no colchãozinho dele. Tava friozinho com essa vista aí maravilhosa. Foi com essa vista também que tomamos o café da manhã no outro dia. Ai, meu Deus. Que sorte é a minha poder mostrar tantas paisagens bonitas. Isso a gente foi seguindo viagens, subindo para o norte da Ilha Sul e parando em cada lugar maravilhoso. Até chegar no topo do norte da Ilha Sul. Cai Teri Teri e Nelson. O senhor conheceu uma das préias mais bonitas da Nova Zelândia. Também o quimpe foi palco do nosso Natal. Da nossa ceia de Natal. Estravanoff. Mas, olha pra isso. Bebendo de novo. Vocês não paravam de beber. Era monta-barraca, desmonta-barraca e mais uma parada caicura. A terra da lagosta. Olha que bicha bonita. Mas, cara, viu? Acabou que a gente comprou no supermercado mesmo. Sem rádio do Brasil. Além de camping, nós também viveciamos a experiência de ficar num hostel. Olha vocês, bem adolescentes. Sem contar nas paradas e paradas para tomar cerveja. Mas vejam só. O que marcou vocês aqui em Vercargo, além da saudade, foram os amigos. Sim, meus amigos viraram seus amigos. Eles amam vocês de paixão. Que sorte a minha. Olá, Seu Bira. Parabéns, meu velho. Tudo de bom sempre com você. 70 anos. Muita cachaça e muita alegria. Tenho certeza que a Johnny Walker está feliz com um dos consumidores mais altos. é muito gostativo dela aí. Espero que você aproveite por aí. Estamos todo mundo aqui te esperando. Assim que der, apareça aqui por aqui para tomar uma com a gente. Saudades, meu amigo. Um abraço. Vocês conquistaram a todos. E além de amigos, vocês viraram tipo os pais de cada um também. Eles têm um carinho enorme por vocês. Isso me deixa tão feliz. Oi, Dilvira. Feliz aniversário. Tudo bom. Muitas felicidades, muita paz, muita saúde e muito dinheiro para ver. Isso é verdade. E muita Nova Zelândia, muita Rafa, muita Fê, muita Tati, muito uísque. E a gente está morrendo de saudade. A gente morre de saudade de vocês todos os dias. E aí? Um brinde, Dilvira. Um brinde. Feliz aniversário. Eita, turma boa, né? Essa turma sente tanta, tanta saudade de vocês. Seu Vira, parabéns, muita saúde. Aproveite bastante o seu dia. 70 não é para qualquer um, não. Mas que vê muitos mais aí. 80, 90. Sempre com... Boas companhias. E aquele potinho de chá na mão. Parabéns. Parabéns. Beijo. Um beijão, saudades. Esperamos vocês aqui. Você e a Tia Kátia, beijão. Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns, Dilvira. Tudo de bom, aproveite o seu dia. Parabéns, tudo bem para você, viu? Deus te abençoe bem muito. Então tem muita saúde, muita felicidade, muita alegria, viu? Eu estou sofrendo desabastecimento aqui grande. Porque só o senhor presta por mim. Aí quando me vê, você que leva aquela garrafinha, aquela branquinha. O senhor sempre esquece em mim. Olha isso. Seu senhor aqui, eu fico desabastecido. Então, eu estou numa peste, né? Não, mas vou dar aos parabéns que venceram nessa crise. Muita saúde. Parabéns, Dilvira. Parabéns, Dilvira. Que Deus me abençoe. Que o senhor venha lá nos visitar. Parabéns, Dilvira. Um cheiro grande. Um cheiro. Estou esperando o senhor aqui, viu? Exato. Um cheiro. Um cheiro. O senhor tem a cátia. Tchau. Pois é, Painho. A saudade dói, machuca. Mas eu sou muito, muito grata por ter vocês como pai. Aproveite bem o seu dia. A Nova Zelândia está morrendo de saudade. Te amamos muito. Parabéns. Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro.